Como fazer prancha lateral abdominal? Vamos lá, de lado, é uma antiflexão do tronco, pés um em cima do outro, não é um na frente ou atrás, um em cima do outro mesmo, joelhos estendidos, cotovelo paralelo ao tronco e vocês vão erguer o quadril. Essa é a posição correta da prancha lateral. Qual o erro aqui? Ficar curvado, tentar olhar para baixo, olhar para cima. Não, a cabeça acompanha a coluna. E essa é a posição correta da prancha lateral. Joelho estendido, glúteo contraído, firme. Fazer outro lado, para vocês verem atrás. Pé um em cima do outro, joelho estendido, cotovelo, subiu, parou. Tudo firme. Esse é como fazer a prancha lateral. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.